Olá pessoal, nessa aula a gente vai renderizar a nossa primeira sequência de animação do peixinho que é a que ele está passando no mar e a gente vai usar um sistema que o Maya já possibilita para a gente trabalhar mais fácil que ele nos dá exemplos já de templates, ou seja, de modelos já pré-produzidos que facilitam o nosso trabalho e a gente vai explorar isso nessa aula para ficar mais fácil não precisar criar todo o setup novamente no Maya de criar todas as luzes a gente vai criar um setup já importado no Maya a gente vai vir aqui, por exemplo, num painel que se chama Window, General Editors, Visor, Visor que ele chama então você abre o Visor, ele vai abrir para você uma janelinha e olha que legal, essa janelinha eu vou deixar para vocês explorarem porque ela tem brushes para a gente criar esses brushes são chamados Paint Effects, ok? só para dar uma primeira ilustração para vocês o que seria o Paint Effects a gente vai nessa tab aqui, que é o Ocean Examples eu vou pedir, por exemplo, para importar um exemplo de oceano que se chama, ele está com esse nome aqui, Underwater Caustics então eu vou clicar nele, ele vai ficar amarelinho aí eu venho com o botão direito e peço aqui, ó Import Maya File Underwater Caustics, ok? então ele cria para a gente uma série de nodes no Maya eu vou fechar essa janela, que ela só serve para a gente importar ele vem até com uma câmera, se você quiser ver pela câmera o que ele gera ele tem um plano aqui no chão que ele criou ele tem as luzes e uma câmera então vamos só fazer um render dessa câmera só para vocês verem quanto que é bonito o setup inicial do Underwater que o Maya já gera para a gente então, olha lá, que lindo isso daí, o mais legal é que, reparem bem a gente consegue passar a nossa timeline aqui, ó vou passar a timeline e se a gente fizer um novo render, ele está animado essa textura lembra que eu mostrei para vocês nos efeitos a gente consegue animar essas texturas ele já está super bonito, olha, se a gente for ver essa textura a câmera está igualzinha, mas a textura passou porque ela está animada então a gente vai fazer isso na nossa cena do peixinho vai importar esse setup e trabalhar com ele então vamos lá eu vou abrir a nossa cena de animação do peixinho então venho aqui dentro de anime no nosso primeiro shot, que é o peixinho 00 vou abrir essa última cena, que é a cena de animação criada e a gente vai, por exemplo, agora salvar ela com um novo nome File, Save CNS a gente salva ela com um novo nome e ela vai ser o nosso render, ok? então a gente vem aqui na pastinha base a gente vai criar já tem aqui o render que a gente criou para a nossa cena de teste e a gente vai renomear isso daqui como render é... shot peixinho 00, ok? porque é a primeira cena de render caso a gente mude a nossa cena é o shot 0 peixinho, ok? então salvo esse cara a gente pode dar continuidade com o import do nosso underwater que é o nosso... debaixo da água, tá? underwater, para quem não sabe no inglês significa debaixo da água então eu venho aqui e abri o meu visor no window general editor visor é um editor que a gente importa, lembre-se a gente vem aqui no ocean examples a gente pode vir aqui no underwater caustic clica nele para ele ficar amarelo com o botão direito, import ele importou para a nossa cena tudo o que a gente queria ali, ó as luzes, o underwater e a gente vai começar a setar alguns padrões nele primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como fica o render com o underwater ele está com ainda um pequenininho probleminha eu acho que eu vou diminuir a resolução que a gente está trabalhando aqui que ela está muito gigante ainda para a nossa aula, tá? porque senão ela vai demorar demais renderizar aqui ela está em alta resolução eu vou fechar esse painel mudar aqui a nossa resolução colocar uma bem baixinha porque senão a gente vai levar muito tempo eu vou colocar, por exemplo, 640, 480 agora se a gente for renderizar vai renderizar bem mais rápido assim espero muito bem, bem mais rápido para a gente trabalhar, tá? então olha lá ele está com alguma coisa esquisita aqui ele tem um plano que foi criado para ser gerado a nossa a nossa sombra nele então eu já posso deletar esse plano que ele não interessa para a gente e ele tem uma câmera que também não interessa para a gente a gente pode deletar ele tem também vamos ver como ficou aqui o nosso render agora a gente vai ver ele queria um fog que é esse carinha que está aqui que é uma luz física que ele gera em relação física ele tem também algumas propriedades vamos ver pela nossa câmera que eu acho que é mais fácil de a gente ver porque olha aqui ele está baixo o nível da água está baixo e não está cobrindo toda a montanha isso que a gente vai mudar agora para a gente mudar isso vamos mudar a venda na nossa câmera eu acho que vai ser mais fácil para a gente trabalhar antes de mexer qualquer coisa eu vou salvar com um novo nome porque agora a gente só importou o nosso amigo Underwater eu vou salvar essa cena como cena 01 provavelmente a gente não vai ficar salvando muito não porque ela tem um setup bem simples bem fácil de a gente trabalhar eu vou colocar aqui uma hora em que o peixinho estiver legal assim dá para ver o peixinho e vamos fazer um primeiro render dessa nossa câmera Underwater no caso o que a gente tem aqui inicialmente olha o que acontece ela está muito densa aqui no meio e lá para cima ela está muito escura então a gente tem que aumentar algumas coisas do nosso fog o fog vai mais para cima e mais para baixo para que ele pegue melhor aqui a distribuição dele porque senão não dá nem para a gente ver nada que está aqui atrás o fog está muito intenso então vamos começar a mexer nesse fog o fog a gente mexe nele aqui por exemplo Window Rendering Editors Hypershade a gente vai habilitar aqui o node de fog que ele cria para a gente o Maya cria então ele tem um node de fog aqui que se chama Envy Fog Material esse cara a gente dá dois cliques nele ele abre aqui no Attribute Editor e olha lá ele é um fog físico ele cria aqui um Physical Fog eu vou mostrar a diferença se a gente não tiver um Physical Fog ele cria um fog mas ele é uma coisa assim bem como fosse um 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 nevoeiro ele não respeita muito a luz ele respeita só a distância com a câmera o Physical Fog ele respeita mais a luz em questão de decaimento uma coisa que eu reparei no início ali essas propriedades de Physical Fog aqui ele está como o Water isso aqui é muito bom para a gente e nas propriedades do Water que a gente vai começar a trabalhar agora o que a gente faz aqui nessas propriedades a gente vem aqui por exemplo no Level da Água vamos clicar lá para a gente ver de novo esse Level e esse Deep aqui é o quanto a água ela sobe por cima das montanhas e o quanto ela desce até embaixo então a gente pode por exemplo colocar aqui 10 vocês vão ver que ele vai dar uma subidinha no nível da água e ele vai estar muito intenso aqui ainda mas não tem problema a gente pode colocar por exemplo mais alto e mais baixo que depois a gente controla vamos tirar um pouco aqui da opacidade vamos tirar um pouco a opacidade dessa água que já dá para a gente ver melhor olha o que acontece ele está muito em cima e pouco embaixo então a gente pode colocar mais em cima vamos pôr por exemplo 100 e ele vai embaixo também a profundidade dessa água é 100 esse aqui já vai dar um valor legal para a gente vocês vão ver ele já vai chegar um valor bem alto de água para cima e um valor bem alto de água para baixo então ele chega na profundidade onde a gente precisa se a gente for mexer aqui um pouquinho na densidade da água a gente pode diminuir aqui um pouquinho eu acho vamos ver como que fica vamos diminuir um pouco a opacidade dele eu acho que ele já vai dar um valor bem legal aqui para a gente como se fosse um fundinho do mar mesmo está vendo ele dá um fogo de distância vamos ver um outro frame para a gente poder comparar ele dá um fogo de distância que é legal esse fogo da água eu acho que ele está a profundidade dele está baixa a gente pode pôr aqui por exemplo 120 vamos ver se ele vai até mais no fundo é foi até mais no fundo da água está vendo está mais bonito do que ele estava parando aqui no meio do caminho assim ele fica mais bonito da gente estar realmente no fundo da água e uma coisa legal que a gente pode mexer a gente poderia pedir aqui mais scatter scatter seriam como se fosse aqueles raios que dão no fundo do mar sabe quando se olha assim a superfície ele vai dando aqueles raios isso aqui a gente aumenta essa possibilidade eu acho que ele ainda está com uma opacidade muito forte vamos diminuir um pouquinho vamos ver o que dá acho que pode deixar um pouquinho mais e tirar um pouco a densidade da água isso vamos deixar vamos dizer que assim está lindo eu vou querer trabalhar agora um outro fator nesse render da nossa aguinha que eu acho que ainda está muito forte vamos lá a gente vai achar um valor bem bonito aqui a cor da água eu vou colocar um pouquinho mais azul para ela ficar mais bonita porque eu estou achando que ela estava meio verde demais depende muito do monitor talvez no vídeo de vocês não vai dar o mesmo resultado que eu estou vendo aqui mas a gente está trabalhando melhor aqui as propriedades do fog então esse aqui é o fog vamos dizer que eu gostei muito desse fog ele está lindo se a gente mexer a câmera um pouquinho assim para ver quando o peixinho estiver chegando o que acontece ele vai vai estar um pouquinho mais distante está bonito agora eu vou trabalhar uma outra questão dessa luz aqui que ele cria para a gente eu vou criar eu vou mexer aqui para a gente ver eu vou até guardar essa cena para a gente ver aqui um pouquinho como que é o trabalho de de criação daquelas texturas animadas no fundo do mar então aqui essa aqui é a cor da nossa luz que tem essa textura que mapeou essa textura na cor da luz aí aqui a gente pode ver ele tem um scale o tempo dele já está linkado ele tem um valor que ele já está linkado com o time aqui é uma expressão que ele criou é uma coisa de programação que a gente pode pôr no mar mas não se preocupe é como se fosse o frame está passando como se fosse um keyframe agora a escala aqui eu vou tentar ver uma coisinha melhor para a gente ver a a escala dessa dessa aguinha se a gente diminuir um pouquinho aqui vamos ver se a escala dela ficou melhor ainda não dá para eu ver eu não consigo eu vou diminuir aqui um pouquinho mais ainda vamos pôr por exemplo 1 vamos ver se ele ficou muito grande ou muito pequeno só para a gente ter uma referência olha que legal agora dá para a gente ver aqui uma sombrinha melhor está vendo em comparação com aquele que estava muito pequenininho aqui ele agora está com a escala bem maior mais fácil da gente ver eu acho que 1 ainda está grande vamos pôr 1.5 vamos comparar o .5 com o .1 a gente vê se ele ficou mais legal acho que esse aqui ficou mais legal com esse peixinho ele não é muito grande a gente vai ver ele assim com a rajadurinha passando no fundo do mar lembrando que isso aqui é animado na nossa textura o que mais que a gente poderia mexer nessa underwater para a gente fazer um render dele vamos ver mais uns frames só para ver se ele está bonitinho aqui quando ele chegar aqui se ele está bonitinho eu acho que ele está bem interessante está legalzinho vamos ver um pouquinho mais para frente quando ele vai embora só para a gente ver se ficou legal aqui vai ficar legal o nosso render eu acho que vai ficar legal o nosso render e uma coisa que a gente pode fazer antes do render eu já mostro para vocês no personagem é que a gente pode pegar o modelo do personagem aqui por exemplo o nosso corpinho do nosso modelo e pedir aqui em Polygons Edit Mesh não aqui em Mesh desculpa pede Smooth isso daqui faz com que o Maya ele subdivida o nosso peixinho então ele vai ficar mais bonito no render olha lá quando a gente comparar S-Frame com o que ele está com o Smooth a mais talvez a imagem está muito pequena do vídeo mas ele fica mais redondinho está vendo aqui ele está quadradão vou dar um zoom para tentar vocês verem aqui ele está quadradão mas quando a gente pede o Smooth ele fica mais bonitinho está vendo mais redondinho mais finalizado eu vou deixar com o Smooth e eu vou salvar essa cena claro e eu vou pedir agora para fazer os nossos famosos render layers ok os render layers que eu vou usar aqui serão render layers simples o primeiro render layer que eu vou fazer é só do background então o meu peixinho não vai entrar vai entrar o fundo do mar vai entrar as nossas algas as nossas algas a gente até poderia fazer um layer separado eu acho que vai ser legal para a gente estudar então o fundo do mar é um layer só então eu crio ele aqui junto com esse setup de luzes e o fog ok então eu venho aqui e crio para ele um novo layer aqui ó e peço e peço esse layer aqui como BG que é o nosso background então eu vou chamar ele de render layer no final esse carinha aqui vai ser o nosso background se a gente for ver ele como que é o preview dele vamos ver o que ele vira olha lá o nosso background com a nossa luzinha tudo bonitinho tá e depois a gente vai criar agora mais um layer que é o nosso layer do nosso peixinho aqui a gente pode selecionar o nosso peixinho tá tá onde que ele tá aqui vamos fazer o das algas né vamos criar os layers das algas então vem aqui com as nossas luzes e o fog e a gente vai criar aqui um layer para ela que são as algas render layer vamos ver um preview vai criar isso aqui eu só não tô gostando desse 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 fog eu acho que eu vou ter que gerar um layer só com o fog no final para ele dar essa profundidade vamos ver é talvez eu vou ter que tirar o fog deles aqui vou ter que tirar da alga do background ou então a gente vai renderizar todos eles juntos porque vai gerar uma cor só eu acho que isso vai ser melhor tá então eu vou tirar aqui pra gente eu vou deletar esses layers eu acho que não vai funcionar com esse fog delete os layers a gente vai renderizar tudo junto vamos fazer assim vamos renderizar tudo junto vai ficar mais fácil da gente renderizar a cor bonita com o fog e todos os elementos implementados tá eu vou então só fazer o render dessa cena e mostrar pra vocês como que vai ficar o resultado dele em sequência de imagens então volto aqui pra nossa nosso render settings a gente pode pedir aqui uma resolução um pouquinho melhor por exemplo 540 eu acho que é bom essa resolução a gente pode pedir aqui agora começa o setup pra fazer uma cena realmente de animação se eu não seto se eu não coloco nada aqui no nome dele ele vai gerar pra gente o nome da própria cena mas eu vou setar aqui por exemplo esse aqui é o shot 00 base que eu vou chamar que esse aqui é todo o master layer do base tá e eu vou pedir aqui o tipo de extensão png e aqui a gente pede agora é o segredo olha pra fazer render de sequência de imagens a gente pede aqui nome.número.extensão número significa esse joguinho da velha aqui tá e aqui a gente seta qual é o start frame por exemplo ele vai começar no frame 1 e o end frame a gente vai acabar ele aqui no 250 250 é o nosso frame e vamos ver vamos pedir aqui qual a câmera que vai ser renderizada no caso é a câmera 1 e a gente vai pedir também que mais que mais que mais qualidade vamos pedir uma qualidade aqui no nosso production quality eu vou tirar esse use multipixel filter aqui pra ele não fazer nenhum blurzinho na nossa cena depois que ele renderizar tá só vou renderizar com mais software mesmo poderia ser mental ray ou um outro sistema de base e aqui eu vou salvar essa cena salva essa cena vamos fazer um primeiro teste de render né eu vou dar um save nela e a gente vai fazer um primeiro teste de render vindo aqui opa o que que eu fiz ahahaha eu abri uma nova cena ô Danilo não é pra abrir uma nova cena é pra usar essa mesma cena que a gente fez vou só conferir se o render set está ok é tá ok aqui é shot base ele salvou todas as informações que eu pus então a gente vai fazer o render da nossa cena fazer o render da cena lembrando vou abrir aqui o nosso script editor que é esse botãozinho aqui atrás da minha câmera vou limpar aqui o script editor pra ele ficar livre aqui pra eu ler tudo que está acontecendo e eu vou pedir aqui aqui em rendering claro rendering eu vou pedir aqui ó render por exemplo bate o render e a gente vai esperar um pouquinho até ele renderizar a nossa cena que ele vai começar a gerar um frame atrás do outro e renderizar toda a sequência de imagens e a gente volta daqui a pouquinho com essa sequência renderizada isso aí muito bem pessoal como um passe de mágica agora o Maia já renderizou tudo pra gente na verdade eu deixei ele renderizando durante a noite fui dormir e agora eu estou vendo ele aqui ele já aprontou pra gente na nossa janela aqui ó aqui o render está completo se você não tiver o script editor aberto você poderia ver que ele acabou o render aqui embaixo ele escreve esse aqui é o mesmo output do script editor ele escreveu ali ó rendering complete agora como que a gente consegue ver esse render se a gente por exemplo renderizou uma sequência de imagem como foi o nosso caso a gente pode vir aqui por exemplo no render e pedir aqui show batch render aí ele vai abrir pra gente um software que o próprio Maia disponibiliza pra gente aqui ele abriu pra gente o nosso fcheck é um software que vocês vão ver na pastinha do Maia onde vocês instalaram tem esse software que se chama fcheck ok então ele mostrou pra gente aqui ó só o último frame tá vendo aqui ó é o 250 pra mim abrir uma animação poderia vir aqui no fcheck e pedir open animation nesse caso a gente vai ver que ele criou aqui animação no nosso na nossa pastinha do images do nosso projeto então eu pego o primeiro frame peço open ele vai carregar pra gente aqui todos os frames ele vai ficar um pouquinho lento carregando um pouquinho porque a imagem é um pouco maior resolução ok mas eu vou dar um pequeno stop enquanto ele carrega essas imagens e a gente volta então stop agora sim vai ser rápido muito bem agora o fcheck que é o nosso file check é o nosso software ele carregou na memória aqui os nossos frames então se eu der play nele por exemplo ele vai passar pra gente a nossa animação como que ela foi feita tá ela tá com o render base que a gente renderizou era o que a gente queria mesmo com tudo junto com o background etc pra simular bem esse fog que é essa neblinazinha neblina entre aspas é a profundidade da água no caso dá pra gente ver também a textura da luz sendo animada durante a animação fica mais fácil da gente ver depois que ela renderizou ok então uma coisa que eu vou fazer agora que eu acho que é interessante é criar mais dois layers de render que eu acho que sinto falta de sombra e de oclusão que é aquela sombrinha entre próximos objetos que eles geram tá então eu vou gerar isso no Maya agora eu vou dar um stop aqui a gente pode fechar o fcheck o fcheck é pra checar a nossa animação ok então vocês poderiam abrir ele também pelo windows não é só por dentro do Maya vocês conseguem abrir o fcheck é um software independente do Maya que é disponibilizado pelo Autodesk no caso junto com o pacote do Maya ok então eu vou gerar aqui eu vou salvar com um novo nome que a gente já renderizou essa essa primeira layer eu vou salvar com um novo nome aqui por exemplo eu poderia salvar uma cena para cada layer mas eu prefiro que a gente salve a nossa a nossa cena com os layers que a gente quer renderizar aqui então o primeiro layer que eu vou gerar vai ser o layer de sombra por exemplo então eu vou pegar por exemplo aqui todos os nossos objetos tem o fundo do mar e o nosso peixinho com as nossas algas ok então eu pego todos esses objetos aqui que estão em referência crio um novo layer para eles eles não tem nenhuma nenhuma luz aqui no momento e o que eu vou criar aqui é uma luz só para criar essa sombra então aqui esse layer eu vou chamar de shadow render layer aqui eu também posso pedir para criar uma luz então create lights por exemplo directional light ao directional light eu vou colocar uma rotação vamos ver onde que está essa luz acho que ela está mais aqui para o centro olha eu acho que ela está ali onde que ela está ela está bem aqui está bem pequenininha vou aumentar o tamanho dela porque a luz direcional não tem problema nenhum a gente aumentar a escala dela vou deixar uma luzinha mais ou menos assim dá para criar sombra para a gente assim eu acho que vai ficar bonitinho ok eu vou habilitar no atributo ético dessa luz uma luz por exemplo vamos usar aqui a luz de raytracing eu acho que está boa ok vamos lá vamos gerar essa sombra só para a gente ver como é que ela está um frame no nosso layer aqui vamos renderizar só esse frame para a gente ver se essa sombra está legalzinha e é é interessante que a gente faça opa ela não renderizou a sombra vamos tentar ver com o mental ray se ele pega a sombra dela direitinho porque a luz de raytracing a sombra de raytracing aliás ela é ela é calculada melhor no mental ray ok aqui aqui ela está gerando para a gente já uma sombrinha legal já está vendo embaixo atrás aqui vai ter uma sombrinha bonitinha para a gente renderizar eu acho que eu vou deixar assim essa sombra talvez um pouquinho mais de cima não vamos deixar assim está bonitinha o que eu vou fazer agora eu vou criar um override de material para esse render layer nosso para que ele não tenha render não tenha nada mostrando somente a sombra então eu venho aqui no botão direito peço aqui adiciona overrides aqui eu vou criar um novo material override e eu vou pedir para ele usar o use background então ele vai usar use background para todo mundo vamos ver como ficou o render rapidão ele não vai renderizar a superfície ele vai renderizar somente o shadow que é a sombra e com esse passe a gente também vai mandar o Maya fazer um render de toda a sequência da nossa animação com esse passe a mesma coisa a gente vai fazer com um novo layer que é o layer de oclusão a gente já vai criar ele agora só para ver o alpha o alpha ele está gerando esse mapa de sombra para a gente eu vou experimentar usar isso embora eu ache que essa sombra aqui não vai ficar muito legal na hora do render mas qualquer coisa a gente na hora da composição renderiza novamente então o próximo layer que eu vou criar para a gente ver é um layer com todo mundo mas sem luz nenhuma que eu vou gerar agora a nossa oclusão então aqui mais um layer esse aqui é o ambiente occlusion occlusion render layer e esse carinha eu vou chamar ele de override no caso a gente vai fazer o mesmo setup que a gente criou para o outro material lá no outro vídeo a gente vai aqui create new material override surface shader esse surface shader eu vou editar os valores dele aqui como alt color eu vou criar o material do mental ray que é o material de occlusion ele vai abrir a janelinha para a gente a gente vai pedir aqui material mental ray material a gente vai pedir aqui o cadê 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 o mental ray ele vai abrir para a gente aqui o occlusion aqui ó MIB AMP occlusion tá é o ambiente occlusion e eu vou aumentar lembra que a gente aumentou esse valor aqui para 64 já vou colocar melhor e vou deixar assim talvez deva dar um valor legal é provavelmente eu vou pedir um render aqui ele vai demorar um pouquinho e eu vou dar um stop só para a gente não demorar demais fazer esse render ok muito bem ele gerou para a gente o ambiente occlusion mas repara ele está branco e preto aqui porque a gente está vendo o canal de alfa que é o último que a gente estava vendo quando a gente estava vendo a sombra então para ver o canal de cor a gente clica nesse botãozinho ele mostra para a gente realmente como que ele vai ser renderizado no ambiente occlusion eu acho que é super legal esse passe aqui para a gente integrar na hora da composição da nossa cena vai ficar bem mais bonito quando a gente tiver esse render de render layer ok aqui eu vou habilitar o nosso render layer esse carinha daqui eu vou ver como que eu faço para eu não renderizar ele porque a gente já renderizou aqui no caso ele já está marcado aqui um x para ele não ser renderizável ok esses outros que ainda não renderizaram ele deixa como v para a gente renderizar eles então a gente vai renderizar o shadow e o occlusion embora esse shadow aqui provavelmente eu vou ver se eu consigo fazer um override quer ver onde eu vou mostrar para vocês vou fazer um override de aqui ó qualquer atributo que a gente tenha no nosso render layer a gente pode vir com o botão direito aqui por exemplo e pedir create layer override ou seja para esse atributo aqui que eu criei um layer override esse layer ele vai receber um valor que eu escolhi aqui por exemplo eu quero renderizar ele com o mysoftware aí eu posso vir aqui nesse mysoftware editar tudo que eu quiser por exemplo eu posso colocar uma qualidade melhor aqui de produção e ver todos os valores que eu quiser para o mysoftware agora quando eu mudar de layer olha lá ele volta para mental ray porque não tem um override aqui para esse cara e ele vai criar o occlusion aqui do jeito que a gente quiser a gente pode voltar aqui na qualidade por exemplo pedir 75 quando ele renderizar o nosso nosso layer e no shadows eu vou deixar essa luz aqui vamos testar ela com ela eu acho que vai ser melhor ela com mysoftware e a gente muda aqui a nossa textura nossa textura não, desculpa a nossa luz para ela usar o deep map shadow ao invés de usar aqui a nossa ray trace que é bom para o mental ray o deep map shadow a gente aumenta aqui a qualidade do mapa e coloca também um filterzinho nele de por exemplo 7 ele vai ficar bem smoothzinho nas borduras dele então se a gente for ver rapidamente novamente um render agora com o mysoftware a gente vai encontrar isso daqui vamos ver vou dar um pequeno pause nem precisava de pause demorou 6 segundos mas para mostrar aqui o alfa dessa imagem gerada no shadow ele tem esse shadow aqui onde está branquinho vai ser onde ele cria a sombra ok então eu acho que no caso está de acordo com o que a gente precisa eu vou fazer agora mais um maya bat no caso o bat render aqui do do nosso do maya principalmente para ele gerar de novo todas essas imagens de render layers aqui que a gente criou ok então vamos lá de novo vem aqui em render bat render e a gente aguarda um pouquinho que ele vai criar para a gente mais uma série de imagens renderizadas isso aí a gente volta daqui a pouco olá pessoal como um passe de mágica a gente tem agora o maya que renderizou a toda o nosso layer de occlusion e de shadow mas na verdade ele passou o dia inteiro renderizando porque o layer de occlusion ele demora a ser feito o render é normal o que a gente poderia fazer aqui é visualizar no fcheck a nossa animação igual a gente viu a gente poderia abrir a nossa animação e ver no fcheck igual a gente chegou a ver no color mas vamos mostrar aqui por exemplo poderia abrir no próprio windows a gente pede aqui fcheck ele já abre para a gente a janelinha do fcheck a gente dá um load no nosso nosso software que é o file open animation tá no fcheck a gente pode encontrar aqui na nossa pastinha de images olha lá ele já tem nossas imagens renderizadas aqui que é a animação do nosso cor né da nossa cor ele tem aqui também a oclusão e o shadow que foi criado com o nome dos mesmos layers do my então ele já incluiu pra gente aqui por exemplo no oclusão tem aqui aquela primeiro teste que a gente fez de render layer de oclusão com o mesmo nome a gente tem aqui o shot então se a gente der um open ele vai carregar essa animação na nossa memória do fcheck e provavelmente ele vai demorar um pouquinho pra carregar ela que ela é um pouco longa e nisso daí eu vou dar um pequeno pause pra gente voltar muito bem pessoal carregou na memória aqui o nosso layer de oclusão vou dar play nele pra gente ver como que ele ficou no próprio fcheck ok dá pra gente ver que ficou muito legalzinho o layer renderizado como oclusão era o que a gente queria mesmo pra ver o sombreamento entre os objetos e uma coisa legal e uma coisa legal que a gente pode ver nesse próprio player é que a gente por exemplo a gente pode arrastar na tela pra trás pra frente a gente clica e arrasta na própria tela e a gente consegue ver frame a frame isso é muito interessante a gente poderia dar um stop aqui por exemplo passando frame a frame só arrastando na tela com o mouse esse player é muito legal pra gente ver isso só que esse player não é muito legal pra gente exportar o nosso vídeo não dá pra gente fazer uma composição com o F-Check então pra mostrar pra vocês a composição desse projeto final a gente vai abrir um software da Adobe que é o software After Effects ok o After Effects ele tá aqui vocês podem baixar ele no site da Autodesk vai na autodesk.com faz o cadastro vocês conseguem baixar ele versão trial ou seja versão de 30 dias de experimentação ok e eu não vou ensinar nesse curso muito sobre After Effects vou mostrar só como a gente pode criar composição aqui nele poderia ser um outro software como por exemplo o Fusion ou então o Nuke Nuke é muito utilizado também em 3D mas eu não vou falar dele agora vou falar somente o After Effects que ele é mais simples aqui a primeira parte é onde a gente importa os nossos arquivos tá então com o botão direito aqui por exemplo a gente pode pedir aqui Import é File nesse caso ele vai importar pra gente vai perguntar onde que está o nosso arquivo a gente vai lá onde a gente renderizou então vamos lá no Maya Projects Conform Maya Básico Images então aqui os nossos arquivos mas lembra bem como esses arquivos aqui eles estão fora esse Layer Base aqui eu vou querer colocar ele dentro de uma pastinha pra ficar mais organizado aqui no nosso Image então vou copiar esse caminho aqui Ctrl C vou lá no meu Windows Ctrl V aqui pra mim mais rápido onde eles estão eu vou criar uma nova pasta aqui vou chamar ela de por exemplo Base Render Layer aqui a gente fica com ela organizadinha esses azuis aqui são os Layers que foram renderizados ok pego todos eles e arrasto pra nossa Base Render Layer aqui ok e aí fica mais fácil da gente simplesmente trabalhar com o que está dentro da pastinha os outros Layers que a gente renderizou eles estão aqui o Occlusion e o Shadow ok já foram separados no próprio Layer agora a gente vem aqui no After Effects por exemplo importa no Base Render Layer seleciona o primeiro Frame e o After Effects no caso ele vai já importar pra gente como uma série de arquivos ok então ele já deu o download em toda a sequência dos nossos arquivos pra gente o que a gente pode fazer de legal é criar uma composição pra ele ou seja a gente precisa criar vários layers de animação pra criar uma composição a gente poderia por exemplo clicar aqui Create New Composition e a gente opta que os valores da composição como o Preset de HD e etc esses aqui são todos os que eles dão de Preset pra gente ou então a gente pode dizer que altura e largura da nossa cena etc eu vou fazer de uma forma mais fácil eu vou simplesmente arrastar esse carinha aqui pra cima daquele botão onde a gente tem o Create New New Composition ele já vai criar uma composição pra gente num enquadramento que se deve ter do nosso Frame ok e também ele vai criar com a duração exata da nossa composição exata com o nosso Layer ok a gente poderia realmente aprender um pouquinho mais de After Effects mas isso aqui é só pra mostrar como compor a imagem que a gente gerou no Maya então olha lá dá pra gente passar aqui a nossa imagem base ele está quadriculado quando ele ainda precisa carregar na memória não mostra ainda em tempo real ele fica quadriculado isso é bom pra gente ver um preview ok então aqui a gente tem o Layer Base que é esse daqui que a gente acabou de importar ok tá aqui como Layer Base a gente poderia importar dois cliques a gente também abre um novo arquivo ao invés de ir lá naquele Import eu vou importar por exemplo agora o Oclusão importo aqui a base de Oclusão dele ele vai vir com um nome parecido com o outro que ele está renderizado com base também a gente poderia vir aqui opa eu vou fechar ele que ele só abriu o Layer aqui eu não quero só o Layer eu vou vir aqui aperto o Enter por exemplo no teclado e posso renomear esse cara como por exemplo Oclusão ou então se vocês quiserem chamar AO é o Ambiente Oclusão também a gente dá esse nome então Ambiente Oclusão importei eu arrasto aqui pra cima desse Layer aqui eu poderia colocar o Oclusão em cima ou Oclusão embaixo dependendo aqui como se fosse um Layer do Photoshop ok eu escolho esse Layer de cima e lembrando que o modo onde a gente coloca ele é esse aqui que a gente escolhe eu vou encontrar onde que é o modo aqui que a gente vai mudar é só um minutinho onde que está aqui o menu o modo isso a gente pode clicar com o botão direito aqui em cima dele pedir por exemplo aqui ó Blending Mode e aqui tem todos aqueles modos que a gente pode fazer o Blending dele no próprio Photoshop né então a gente pede aqui como Multiply ele já adiciona o Layer dele em cima do que a gente tem de cores ali tá então ele está com Oclusão por cima do nosso Layer de Color aqui se eu clicar e tirar dá pra gente ver a diferença grande que dá com ou sem o Multiply do Oclusion ok então eu vou deixar esse Oclusão e vou importar também o nosso Shadow então vem aqui Import File poderia fazer Ctrl I também importa aqui a gente pede o Shadow que é a nossa sombra pede essa carinha importa novamente renomeia ele clicando no teclado no Enter renomeia ele aqui de base para Shadow então a gente vê como que ficou esse render de Shadows a gente colocar ele aqui por exemplo entre os dois digamos e a gente vê aqui a sombrinha aqui embaixo para trás vamos ver como que ele está com a sombrinha está seguindo a sombra aqui ok e uma coisa que eu gosto de fazer no Shadow é sempre colocar como se fosse uma transparência então para mudar a transparência aqui do nosso opacidade do nosso querido layer você pode por exemplo pedir T ou então eu acho que é O opacidade não não era o O vou dar o Ctrl Z era o talvez o T de transparência eu acho só que esse daqui não é o oculuzão eu tirei o layer então eu dei o Ctrl Z a mais então eu tiro o T de novo que ele volta para lá aqui o Shadow vou buscar o Shadow novamente ok a gente muda ele para Multiply lembra-se que a gente tem essa opção aqui no Blend Mode Multiply ele está lá e eu vou pedir o T agora para ele de transparência aí ele vai habilitar para a gente aqui o Opacity eu diminuo um pouquinho o Opacity dele para ele não ficar tão forte olha acho que esse ainda está forte deixa eu ver aqui um frame onde ele está bem nítido aí eu coloco menos forte ainda digamos que uma opacidade assim de 40 ou 30 já resolve bem assim o nosso caso tá então vamos dizer que assim agora está uma composição legal do nosso arquivo e uma coisa que a gente pode pôr é melhorar um pouquinho as cores uma coisa que normalmente eu faço aperta T aqui de novo ele volta com a opção tá aqui só para a gente ver melhor o nosso nome quem é quem tá uma coisa que eu faço também é duplicar esse layer de base a gente pode fazer aqui Ctrl D ele duplica o layer de base e eu entro com esse layer de base aqui como por exemplo o modo de lighting ou screen ou então a gente também usa overlay eu vou colocar aqui o soft light por exemplo o soft light ele vai implementar uma quantidade de cor um pouco mais viva tá vendo no nosso layer então ele duplica isso só que eu coloco isso com opacidade bem baixinha muito baixinha porque senão ele atrapalha isso aqui é como se fosse uma correção de cor só que a gente não pode usar muito senão ele vai acabar atrapalhando nossa visualização assim a gente acha que tá bom vamos dizer que assim estou mostrando só a composição e eu vou agora salvar esse arquivo com um nome por exemplo file save cns save cns não cns é do maier desculpa a gente é muito acostumado só com o maier então por exemplo aqui eu vou salvar no nosso projeto de ad da confort um projeto maier é básico e eu vou criar aqui uma nova pasta vamos criar aqui um new folder e a gente chama isso daqui de comp ok e aqui eu vou colocar o nosso nome do nosso shot então esse aqui é o comp shot 00 e eu vou chamar aqui a primeira versão 00 ok save o que agora a gente precisa fazer é como a gente consegue gerar um vídeo a partir dessa composição simples que a gente fez no After Effects para gerar essa composição ou seja para gerar um vídeo um filme final a gente poderia adicionar eles aqui no render keyword render keyword é uma lista de renders que a gente tem para fazer como a gente está nessa composição aqui você pode apertar ctrl m ou então você vem aqui no edit talvez o file export eu não sei vamos ver aqui eu nunca sei eu sempre aperto ctrl m talvez composition aqui ó composition make move eu acho que era isso quer ver composition save frame as olha eu aqui ó adiciona to render keyword ok ah lá ctrl m isso mesmo então o atalho você aperta ctrl m estando na sua composição então você vem aqui no composition edit to render keyword esse cara faz com que ele crie aqui para a gente uma no caso tem só um aqui mas uma um passe de render que ele vai criar então eu posso deixar aqui best settings output módulo lossless a gente pede aqui o nome do arquivo então vamos só para mostrar para vocês rapidamente se a gente vier no best settings ele já acerta para a gente tudo certinho da melhor qualidade que ele pode ter e a gente nesse aqui no output module a gente vem aqui escolhe por exemplo qual encoder que a gente quer no nosso formato do vídeo por exemplo eu posso pedir aqui o formato do vídeo como move vamos ver se ele tem aqui mpeg por exemplo quick time por exemplo é um formato bom para a gente exportar aí a gente pede aqui a compressão vamos ver aqui o formato options pede a compressão o vídeo codec dele que a gente costuma usar muito é esse aqui h264 pode deixar o padrão do h264 qualidade 100 deixa eu ver se tem um ok aqui para eu clicar lá embaixo está meio difícil de clicar no ok porque minha resolução está bem baixa da minha tela ok tá então o ok ele mudou aqui para mim de custom para quick time ok e eu vou setar aqui nesse último aqui que é o output 2 eu vou pedir aqui onde que eu quero salvar essa minha minha cena então no caso aqui no comp eu vou salvar aqui por exemplo numa pasta render aqui eu acho que fica melhor no rendering aqui dentro do comp render ok então vou criar mais uma nova pasta aqui render e eu vou salvar o render do nosso shot 00 render ok então é só para a gente saber que ele vai ser o nosso shot renderizado eu vou dar um save nesse carinha e no momento em que eu apertar por exemplo aqui render ele vai gerar para a gente o render dessa nossa composição ele vai ter uma timeline aqui que ele vai passar falando que está renderizando ok quando ele terminar essa timeline ele já vai salvar para a gente lá no nosso vídeo o resultado final eu vou dar um pause só para ele renderizar isso daí com calma a gente já mostra o resultado muito bem o After Effects acabou de fazer o render dele ele fica aqui sempre cinza de novo depois quando acaba o render ok ele dá um barulhinho no final aí vocês vão saber que ele terminou o render aí ele exportou esse carinha para a gente vamos abrir aqui no nosso projeto do Maya lá na nossa pastinha vamos dizer lá no Danilo EAD conforme a base a gente tem aqui o Comp e Render porque esse aqui é o nosso arquivo do After Effects esse aqui vai ser o nosso arquivo de filme gerado se a gente abrir ele ele vai abrir normalmente num QuickTime que é um player muito bom para a gente ver a animação e a gente já vai mostrar para vocês o resultado que ficou do nosso projeto que a gente a longo tempo ficou fazendo fazendo e é muito gratificante assim quando a gente vê o resultado do nosso projeto a gente dá play e olha lá o nosso 3D claro didaticamente ele está um 3D funcional produtivo na produção digamos assim ele ainda tem muito o que melhorar mas a gente pode dizer que para começo de conversa para um curso básico de 3D em Maya ele está bem aceitável ok espero que tenham gostado desse projetinho aí de animação e que a gente possa desenvolver a partir daí mais estudos de 3D isso aí valeu